Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área trazendo mais um conteúdo de FIFA 21 pra vocês Nesse vídeo trazendo a cobertura do segundo dia do evento Holy Breaks Além disso também vou compartilhar algumas dicas pra que você possa fazer aquele tradezinho, ganhar suas coins Então, pra aquela galera que é nova, está conhecendo nosso canal agora Galera, aproveitem pra se inscrever, ativem todas as notificações e se vocês gostarem do nosso conteúdo Deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais E pra quem deseja aprender a jogar FIFA, melhorar a sua gameplay e se tornar mais competitivo Eu indico a Academia Castelo, o melhor e mais completo curso de gameplay de FIFA no mercado Eu vou deixar o link lá na descrição e também aqui nos cards pra vocês conhecerem Bora pro conteúdo? Já estou aqui na tela do meu console Eu não vou fazer nada aqui no console, tá? Só deixei ali pra ficar bonitinho pra vocês mesmo O que eu quero realmente é vir aqui no Footbeam E mostrar o que nós temos Porque no Footbeam acaba se tornando muito mais prático para todos, beleza? Eu não ia, galera, trazer vídeo no dia de hoje Porque o conteúdo foi relativamente fraco Mas eu reparei um detalhe, meu celular não está aqui Que é o seguinte Eu não consigo ver pelo meu console os pacotes promocionais que a EA soltou Mas no celular eu consigo ver Então quando deu ali 3 horas Ou perdão, quando deu 2 horas Eu estava assistindo o jogo do Manchester United e Chelsea E acabei entrando pelo celular e cliquei lá nos pacotes Pra ver se a EA iria mandar algum pacote promocional E mano, ela mandou 3 tipos de pacotes promocionais Tinha mega pacote Pacote não sei o que de jogador E pacote não sei o que lá de jogador também Então assim Isso vai acabar influenciando bastante o nosso mercado Infelizmente A título de DME nós tivemos isso daqui Eu não sei se esse jogador aqui vai fazer muita diferença Em termos de mercado Tá um pouco caro Pelo que a galera votou aqui Olha só 93% da galera dando dislike Então assim É bem complicado Então esse daqui foi o primeiro DME É um jogador que joga na Alemanha Joga na Bundesliga Camarones Tem ali um bom físico Uma boa defesa Pode ser? Não sei cara Eu particularmente não recomendo Tá? É um DME aí De 80 mil, 90 mil Dependendo da sua plataforma Que em pouco tempo vai ficar defasado Por um jogador de overall 83 Mano Tem que pensar Galera Vocês tem que pensar Na minha perspectiva Não vale a pena nem um pouco Tá bom? Esquece isso daí Vamos fingir que nem aconteceu Vamos fazer igual ontem Vamos fazer igual a EA A EA fingiu que ontem não aconteceu nada Mandou umas notinhas no Twitter e tal Mas fingiu que nada aconteceu Vida que segue Servidores estão 100% Funcionando Que é uma beleza E aí é foda E aí é foda né meu amigo Esse daqui Esse DME aqui Já vale muito a pena Porque com certeza Você vai ter jogadores aí No seu clube Pra você utilizar Deixa eu ver aqui Nesse DME Me parece que não tá pedindo O jogador da UCL não Viu galera Posso até É não não Tá vendo aqui Aqui tá falando aqui O UCL comum ou raro É mentira Não tá pedindo Os dois jogadores da UCL não Perceba que a resolução Do DME aqui Tá certinha Tá saindo bem baratinho Provavelmente vocês Tenham aí Alguma coisa Dentro do Do seu elenco Pra poder Colocar Bom galera Vamos falar sobre trade Já que o conteúdo de hoje Foi muito ruim Fraco pra caralho É Bom O mercado né Como vocês Já sabem Está completamente Derretido Deixa eu contar O que eu fiz Tá O que aconteceu comigo E Não sei De repente pode ser Uma ideia pra vocês Mano Eu fiz muitos investimentos Tá Investi ali Aproximadamente Eu devo ter ali Aproximadamente Umas 700 mil Coins Investidas Tá É Com isso A minha ideia E tipo assim A maioria das cartas Eu comprei Abaixo De mil Coins Então tipo assim Vou jogar pra baixo Tá Eu vou colocar ali Que eu investi É Vamos colocar 600 mil Vamos colocar aqui 600 mil A Perdão É 600 mil 600 mil Vai dar 600 jogadores É Vamos fazer a conta Com 600 jogadores Paguei mil De cada Quero vender Por 3 mil Coins Caramba Fiz errado aqui Burro Quero vender aqui Por 3 mil Coins Eu pegaria ali Um pouco menos Que 1 milhão E 800 mil E 800 mil Coins Cheirando a propina Da EA Pra mim Vale muito a pena E é algo assim Que eu tô ligado Que é só questão De tempo Mano Porque Investimos em jogadores Zagueiros De boas ligas Boas nacionalidades Bons clubes Abaixo De mil Coins Mano Não tem como Não tem como Dar errado É só questão De tempo Então a primeira Dica que eu dou Pra você É que você Tenha paciência Lázaro Investir Não subir O que que eu faço Espera Tá E aí O que que eu tô fazendo Tô juntando Tô nesse momento Ali com 15 mil Coins Tô jogando muito Squad Battles Pra poder pegar Amanhã 30 mil Coins Vou tentar ficar ali Com o Elite 1 Tá Pra poder pegar Mais 30 mil Coins Fora as partidas Que eu vou jogar E aí eu vou fazer Aquele trade Com ouro Não raro Ouro não raro Acho que é Aí uma das melhores Um dos melhores trades Que tá tendo Nesse FIFA É o trade Mais garantido Além de poder Fazer esse trade Amanhã Após a premiação Do Square Battles Esse trade A gente consegue fazer Diariamente De 3 Às 4 horas Da tarde Por que? A galera começa A abrir os pacotes Às 14 horas Aqueles pacotes Promocionais E pô Coloca ali Uma enxurrada De cartas No mercado Como eu vi Ontem eu não consegui Acompanhar Mas porque Eu não tinha mercado Não tinha Servidor Aliás Mas hoje eu consegui Acompanhar E vi que tem Muitos pacotes Promocionais Então com isso Tende aí O mercado Ficar ainda Mais baixo Deixa eu dar Uma pequena Analisada Aqui Porque eu tô Reparando Que os 85 Deram uma subida Né Esses DMEs Aí Infelizmente Mesmo sendo Muito ruim Cara Acabou dando Uma subidinha Ali Uma muito pequena No mercado Mas acabou subindo Até 86 Também Tiveram Uma pequena É muito pequena Mas tiveram sim Uma reação Basicamente é isso Os 83 Não Os 83 Continua ali Derretendo de preço E eu acho Que os 83 Principal 83 e 82 Principalmente Zagueiros São ali A melhor oportunidade De trade Para quem vai investir A médio e longo Prazo E para quem vai investir A curto prazo Sem nenhuma Sombra de dúvidas O ouro Aquele trade Massivo Com os ouro Não raro Acaba valendo Muito Muito A pena Hoje tivemos Um DME Que deu PEC Tivemos um DME De jogador Hoje Tivemos um DME De jogador Ontem Talvez amanhã Pode ser Que não tenhamos Absolutamente Nada referente A esse evento Não sei Como vai ser E aí A gente vai Acompanhando Esse mercado E vai te Atualizando Beleza? Tenta aí Fazer o trade Massivo Trade Com cartas De ouro Não rara Acredito Que vai dar Muito bom Galera Vou ficando Por aqui Deixa eu voltar Para continuar Assistindo ali Manchester United De Chelsea Vejo vocês No nosso próximo Conteúdo Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto